Instruções dos Espíritos Alegria da Prece 20 e 3 Vinde, vós que quereis crer, os Espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e a aprece, A prece, ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Para vós, não há mais mistérios. Eles se vos revelam, apóstolos do pensamento. Para vós, é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruízos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leve que as brisas da manhã, quando brinco nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros. Tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós, também, orai com o Cristo, levando a sua cruz do Gálgota ao Covário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial namorada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado.